Sandra Lopes da PHL Brasil, plataforma turismo educacional que veio para resolver o problema da educação inclusiva. Com nossa equipe especializada e por meio da tecnologia assistiva, criamos uma vida promissora para que o jovem possa se desenvolver plenamente e contribuir com a sua comunidade e com o planeta. Por meio dos nossos programas de educação, saúde, pela cultura da paz, com arte, transformamos vidas. Trabalhamos com jovens em situação de vulnerabilidade com a inserção social. Nosso público-alvo, B2B, modelo de negócios, vendas e assinaturas. O que desejamos a curto e médio prazo, parcerias. Para melhorias da plataforma, implementação e gestão, com SEBRAE, parques tecnológicos, Secretaria de Ciência e Tecnologia, instituições públicas e privadas, universidades.